Boa noite irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós Nós vamos ler um texto bíblico que vai ser projetado nesta hora? Vamos ler juntos? Portanto, fomos secultados com ele à morte, por meio do batismo a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova se dessa forma fomos unidos a ele à semelhança da sua morte certamente recebemos também à semelhança da sua ressurreição Romanos 6, 4 e 5 Este verso é o verso que traz todo o conteúdo do nosso batismo daquilo que nós cremos como verdade revelada de Deus para nós a representação deste momento especial de culto, de celebração a Deus pela obra que ele fez por nós na cruz e ao sermos mergulhados na água então traz essa simbologia que assim como Cristo foi sepultado assim também nós somos sepultados mas também que a semelhança de Jesus temos a ressurreição e é nesse sentido que nos alegra o coração a igreja do Senhor de celebrar nesta noite o batismo desses irmãos alegria em nosso coração e alegria no céu pela grande obra de Deus por nós e em nós eu amo que andam e a Cris todos os conceitos quando eu era criança indo à igreja por influência da minha família contudo, me afastei na igreja e morro durante o pandemia mas em 2022 comecei a abrir os tribões do dia inteiro com o pastor Wesley por influência da minha vida era um brismo e ali eu me encontrei com isso desde então comecei firmemente minha jornada de fé e tive sentido a presença amorosa e transformadora de Deus em mim ele tem me ligado confortável e fortalecido em todos os momentos quero prestar uma mensagem de gratidão a minha família por sempre apoiar minhas decisões a minha mãe Andra por ter me ensinado a amar Jesus desde pequena e juntamente com meu padraço caso me trazeria à igreja todo o mundo a Ana Luisa que é minha amiga em Jesus e a gente se lembra por ter me situado meu desejo é sempre continuar firme nos caminhos do Senhor a luz que marcou a minha vida é em teus braços pois me sinto segura nos braços de Jesus e sei que seu amor que eu creio sempre ser repousado em mim irmã Beatriz a irmã crê em Jesus como seu único eterno salvador diante de sua pública profissão de fé eu como ministro do evangelho autorizado por esta igreja te batizo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém em meus braços é o meu descanso 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 Meu nome é Maria Gabriela, sou do Ceará e moro de moda há sempre os três anos. Aceitei Jesus como meu Salvador na adolescência. Porém, ao longo dos anos, mantive uma relação distante com a igreja, especialmente em Fortaleza, onde isso era mais desafiador. Durante a pandemia, apesar de estar fisicamente distante das igrejas, experimentei o cuidado sobre a natural de Deus. Conheci a PIVA em meados de 2021 e tenho caminhado mais próximo de Jesus desde então. Sou grata a Deus e a audície por me apresentar a PIVA. E também aos amigos e meu esposo, que agora fazem parte da minha jornada espiritual, tornando-se uma verdadeira família para mim. A música, Todavia me alegarei, marcou profundamente minha vida, pois, apesar de estar frio, acredito que Deus me mantém forte e feliz. Mãe Gabriela, crê em Jesus como seu único e eterno Salvador? Sim. Diante de sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meu nome é Augusto Tarsul, Oliveira Conheci a Cristo No ano de 2022 Quando passei Por alguns momentos difíceis na minha vida Eu senti um imenso vazio E foi quando resolvi Acertar o convite de um amigo Para visitar a igreja E frequentar Senti Deus tocando no meu coração Decidi mudar A minha vida e aceitar De Jesus Cristo como meu único E suficiente Salvador Deus colocou anjos Na minha vida Por meio do casados para sempre Que me ajudaram a buscar E querer viver mais A presença de Deus O Senhor restaurou a minha vida E minha família E desde então Participo aqui na PIVA E meu pequeno grupo Buscando cada vez mais minha intimidade com Deus Quero deixar uma mensagem de gratidão A minha família Que sempre me incentiva A buscar E aprender as coisas de Deus E também Aos amigos E a liderança Do casados para sempre Que foram Instrumentos Nas mãos do Senhor Para que Deus pudesse transformar a minha vida A música que marcou a minha vida Nesse tempo é Bondade de Deus Porque A bondade de Deus É sempre perfeita e agradável Não importa a situação E o Senhor Estará com Deus Irmão Paulo Não crê em Jesus Como seu único e eterno Salvador Sim Diante de sua pública profissão de fé Eu te batizo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém A bondade de Deus Meu nome é Adoniram Cordeiro Conheci a Cristo Quando criança Através de familiares E professores Desde então Sempre procurei Me orientar Pelos seus fundamentos E ensinamentos Mas A uma certa distância dele Pensava que Apenas um comportamento Passivo De não fazer isso Ou aquilo Era suficiente Durante os últimos anos As atividades Desse mundo Me levaram Ao extremo De distância dele Então Tudo ficou curto Mas Jesus Não desiste Dos seus E com toda Sua vontade E paciência Foi me abrir os olhos Milímetro a milímetro De uma forma Perfeita e Particulada Só para mim E só para que Eu compreendesse Assim Que pude enxergar Corri para o seu corpo Quero deixar Um mensagem De agradecimento Ao meu pai Carlos A minha mãe Jacira A minha irmã Geonara As minhas avós Conceição Izumira E as minhas Tias Sandra Márcia E Rami Que cuidaram De mim Com muito carinho Me deram Todos os ensinamentos Para me tornar O homem que sou Também preciso Agradecer Sou mulher especial Aquela que entendeu Que é Um empoderamento Feminino Aquela que é sábia Aquela que edifica Seu lado Aquela que ensina Minha filha Bárbara O caminho de Deus Para que ela Jamais se desvive Aquela que é Cheia do Espírito Santo Minha esposa Que é assim Muito agradável A música que marcou A minha vida Nesse tempo é Surge a por ela Vão adorando Vão creio em Jesus Como seu único Eterno Salvador Sim Diante sua pública Profissão de fé Eu te batizo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém 2 2 3 J 3 2 2 1 2 5 Quero convidar a igreja a se colocar de pé Nós vamos orar nesta hora Agradecendo a Deus Por esse momento tão especial Na vida da igreja Na vida desses irmãos Suas famílias Oremos, muito obrigado Senhor Deus Pelo privilégio que o Senhor nos dá E sermos salvos pelo Senhor E neste momento de testemunho Diante dos homens Testemunho diante do Senhor Daquilo que o Senhor operou na vida desses irmãos A tua igreja se alegra Se regozija diante de ti Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Que em todas as coisas Sejamos conhecidos como discípulos do Senhor Para vivermos esse mundo De forma a agradar o Senhor E testemunhar do teu Evangelho Por onde andarmos Continue abençoando a tua igreja Fortalecendo os nossos laços Abençoando o nosso coração E a missão que temos De proclamar o Evangelho Da graça do Senhor Em nome de Jesus Amém